Livro de Samuel, capítulo 18, e eu rogando ao Senhor, vou pregar nesse texto, com o coração humilhado na presença de Deus, e depois eu estava dando outra olhada, 5h30 eu vou fazer uma exposição inteira do Salmo 32, que fala sobre a bem-aventurança do perdão, e 19h30 eu vou pregar hoje um sermão textual sobre um grande momento de mudança na vida de Davi. Em 1 Samuel 17, um versículo só, mas quando Deus tira Davi das ovelhas e leva Davi para vencer o gigante, para se tornar um capitão, um general de sucesso, e futuramente um rei, e eu vou pregar sobre como mudar o rumo da tua vida, às 19h30. Então essas são as mensagens, todas elas relacionadas com Davi, esse personagem que depois do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, é o que mais mexe comigo nas Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você então a se colocar de pé nessa manhã, vou tirar esses papéis aqui que são de aula, de boletim, de aviso, vou botar tudo aqui embaixo, espero não perder nada, domingo a gente vem para cá cheio de papel, mas vai dar certo, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 18, quem encontrou pode dizer achei. Então vamos ler esse texto da palavra de Deus, texto tão precioso, eu vou pregar para vocês do versículo de número 5, amados irmãos, até o versículo de número 18, 5 até, perdão, até 16, mas nós para entendermos bem, vamos ler a partir do versículo primeiro, certo? Para entender direitinho nós vamos fazer leitura responsiva a partir do versículo 1, mas a mensagem se fundamenta nos versículos 6 a 16 principalmente. Vamos ler a palavra de Deus? Leiamos responsivamente. Assim diz a palavra do Senhor. Queria pedir um pouquinho mais de retorno para o príncipe que estiver na mesa aí, nem vi quem é, é o Mateus? Por favor, Mateus. Obrigado, querido. Assim diz a palavra do Senhor. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saúl, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi e Jônatas o amou como a sua própria alma. Só que Saúl naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tomasse para casa de sua pai. Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Saúl enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saúl pôs sobre tropas do seu exército e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saúl. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então, Saúl sentiu orgulho, pois essas palavras me desagradaram e disse, dez milhares eram elas da Davi, eram principalmente milhares. Na verdade, ele falava o seu nome dele. Daquele dia em diante, Saúl não via a Davi com bons olhos. No dia seguinte, o filho não vai vir com a palavra de Deus, que arrojou, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele, por duas vezes. Saúl temia a Davi, porque o Senhor era bom êxito, e se tinha retirado de Saúl. Pelo que Saúl afastou de si e o pôs para o chefe de mil, ele fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus entendimentos, pois o Senhor era bom êxito. Então, vendo Saúl, que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel está amado a Davi, por uma vez que saíram e entradas militares diante do povo. Vamos ler os três últimos versículos de novo, irmãos? São tão bonitos, vamos lá? Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saúl, que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Vamos orar ao Senhor uma vez mais. Oremos ao Deus eterno, peçamos a ele a sua bênção, a sua graça sobre nós, enquanto ouvimos a pregação desta manhã. Oremos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor. Ó Deus, obrigado por trazermos a tua casa, lugar de adoração. Lugar onde, como família do Senhor, nos reunimos. Lugar, ó Deus, ó Pai, onde o Senhor nos alimenta, onde o Senhor nos descedenta. Lugar onde o Senhor nos confronta. Lugar onde o Senhor nos cura. Ó Deus, maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Ó Deus, como Paulo testificou falando sobre o Antigo Testamento, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada linha, cada vírgula, cada ponto no ídeus, ó Pai, veio do Senhor da tua soberania. E nós te agradecemos por esse livro maravilhoso. E nessa época em que celebramos 500 anos da Reforma, guardamos o legado de que o Senhor se revela a nós na Escritura. E ela é inspirada, inerrante e infalível. E nós nos alimentamos de ti falando nela. Pai, então apresenta-te a nós desta manhã. Pai, eu quero dizer para o Senhor que essa mensagem, em primeiro lugar, é para quem prega. O Senhor sabe disso. E eu não tenho, Deus, dignidade alguma para estar aqui. Eu sou um miserável pecador que mereci estar no inferno. Ó Deus, mas eu fui amado pelo Senhor. Ó Deus, e como teu povo aqui fui eleito antes da fundação do mundo, soberanamente regenerado, na história, e ó Deus, chamado para anunciar teu evangelho, pregar tua palavra. Então eu quero pedir que o Senhor exalte Cristo nessa mensagem. Pai, que a medicina que o Senhor vai nos dar hoje, cure o nosso coração. Nem sempre a medicina é gostosa. Nem sempre ela é agradável ao paladar. Mas Deus, se ela nos cura, ela cumpre o seu propósito. Então que essa palavra, Deus, talvez que não seja agradável, mas se ela curar o nosso coração, ela cumprir o seu propósito. Deus, fala a nossa alma, Deus, e abençoa, Pai, a nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Queridos irmãos e irmãs, eu não sei se vocês já tiveram o grande desafio de muitas vezes tentar investir num relacionamento e conversar e tentar resolver, mas quanto mais você tenta investir e fazer o bem naquele relacionamento, aquele relacionamento se deteriora. Já aconteceu isso com você? Talvez um trabalho é uma pessoa que não gosta de você, não vai com a sua cara, tem até nome de crente, mas passa e vira o rosto para você. Atitude de quem não tem Jesus no coração. E você tenta, 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 e as coisas não mudam. Como é que a gente tem que fazer, irmãos, para vencer esse tipo de desafio? Nesse texto, a palavra nos fala sobre relacionamento. E é impressionante, amados amigos e irmãos, que a grande ideia do autor do livro de 1 Samuel é mostrar-nos como o reino de Saúl vai em declínio, porque Saúl é desobediente, ele ofereceu sacrifícios que não podia, não matou a Gague e os amalequitas que Deus mandou matar. Então, Deus diz que vai tirar dele o reino, e agora Deus está levantando o jovem Davi, que assumirá o seu reinado. Então, o propósito do texto é mostrar o declínio, amados irmãos, de Saúl, e a ascensão de Davi, porque a bênção de Deus está sobre a vida de Davi. Mas nós, neste texto, vemos, amados irmãos, um relacionamento deteriorando-se. Davi, quando já mais moço, irmãos, era pastor de ovelhas, matou ursos, leões, e tocava harpa. E quando o Senhor, e isso é uma coisa inusitada do texto, Deus mandou um espírito maligno atormentar Saúl. Esse é um negócio estranho. A gente nunca imagina o Senhor Deus mandando isso, mas é por causa do pecado de Saúl. Então, Davi, Saúl procurou alguém que tangia harpa, e souberam que aquele jovem pastorzinho, filho de Jessé, tocava harpa. E vez por outra, Davi vai então ao palácio, Saúl não lhe pergunta o nome, é verdade, mas ele tange a sua harpa, e acalma Saúl quando aquele espírito maligno vem atormentá-lo, amados amigos e irmãos. Pois bem, Saúl, mesmo com Davi convivendo ali, não tinha relacionamento com ele, até no dia em que Deus usa Davi para derrubar o gigante. E aí, então, Saúl pergunta, de quem esse moço é filho? E aí, irmãos, Jônatas se afeiçou a Saúl, dá a ele as suas vestes e os paramentos de príncipe, e eles têm uma amizade forte de alma. E Saúl também, amados irmãos, ama Davi, porque Davi trouxe grande vitória ao seu povo. E Saúl tinha em algumas batalhas matado milhares, mas Davi, numa batalha só, quando corta a cabeça do gigante, trouxe grande derrota aos filisteus, foi um senhor pela mão de Davi. E mais de dez milhares foram mortos naquele dia. Então, amados amigos e irmãos, Davi, depois de voltar daquela campanha, onde Israel já estava quase ali, dois meses na guerra, eles voltam e Saúl vem pelas cidades. E a palavra nos mostra, então, o momento em que o relacionamento de Saúl e Davi começam a deteriorar-se. E eu quero, irmãos, desafiar vocês a estar atentos, porque o senhor vai nos mostrar aqui alguns fatores que destroem os relacionamentos. Fatores que destroem os relacionamentos. Eu já disse, Deus está por trás disso daqui. Saúl tem que entrar em declínio e Davi vai subir. Davi é tipo de Cristo. Mas o senhor vai nos mostrar, na atitude de Saúl com Davi, alguns fatores que deterioram, ou seja, que destroem relacionamentos. E o primeiro deles, irmãos, é ciúmes. O primeiro fator que destrói os relacionamentos nesse texto é o ciúmes. Vamos ler o versículo 6 a 9? Vamos ler responsivamente? Eu leio o 6, a igreja o 7, eu o 8 e a igreja o 9. Sucedeu, porém, que vindo Saúl e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saúl, cantando e dançando com tambores, com júbilo e instrumentos de música. Vocês. Então, Saúl se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram o extremo. E disse, 10 milhares deram elas a Davi, a mim somente milhares, na verdade, o que lhe falta? Serão o reino? A partir daquele dia, Saúl começou a olhar para Davi com a cara torta. Cara moada, já viu gente? A pessoa está com o bico todo. O que é que foi, irmão? Não, 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 pastor. Não, 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 você não sabe nem o que é. Saúl começou a olhar Davi com a cara torta, com maus olhos. Mas o texto nos mostra, em primeiro lugar, que um fator que destrói os relacionamentos é o ciúmes, está no texto, está na Bíblia, é a palavra de Deus. Ele não se submete, problema seu. Irmãos, ciúmes. Saúl, irmãos, teve uma grande vitória por Davi. Se Saúl estivesse com o coração em Davi, ele se humilharia, ou ele se voltaria por Deus, mas é um homem que já está longe de Deus. E você vê, então, que depois daquela grande batalha, vem as mulheres de todas as cidades, elas tocando tamborim, Saúl ali, aquele rei político, feliz da vida, eu sou o responsável por essa vitória aqui, coisa maravilhosa, não sei o que é e tal. E aí elas começam, Saúl matou os seus milhares. E ele, olha, eu sou o cara, não é? E aí, de repente, então, mas Davi matou os seus dez milhares. Irmãos, a Bíblia nos diz que a indignação tomou conta de Saúl. Esse verbo no hebraico, ele literalmente significa sair fogo pelas ventas, não é? O homem virou um touro bravo. Esse foi alegante. E aí virou e falou assim, que lhe falta? A Saúl deram milhares e a Davi dez milhares, falta, pois, lhe daram o rei. Irmãos, e eu quero desafiá-los a se submeter às sagradas escrituras nessa manhã. O que é que deteriora relacionamentos? Na sua vida, na minha vida. É muitas vezes, amado irmão, a falta de percepção de que Deus é quem governa todas as coisas, de que Ele é soberano. E, amado irmão, esse texto fala de ciúmes, de Saúl para com Davi. E se nós olhamos Gálatas 5.20, amado irmão, ciúmes é obra da carne. Então, amados irmãos, nós temos que revisar nosso coração. E ciúmes, irmãos, muitas vezes destrói relacionamentos dentro de empresas, dentro de famílias, e até dentro da igreja do Senhor Jesus. Eu não sei se você, professora, já trabalhou numa escola, ou você, irmão, que trabalha numa repartição pública, ou você que trabalha em alguma empresa, e nós começamos a ouvir aquela conversa, Deus está te abençoando, você é igual Davi, onde você põe a mão, Deus abençoa. E aí, daqui a pouco, alguém começa a dizer o seguinte, Beltrano está se destacando demais, ciclano está aparecendo muito, certo? Fulano está mandando demais, certo? João está ganhando muito. Esses questionamentos estão vêm do Espírito Santo, amados irmãos. Esses questionamentos vêm de um coração ciumento, pecador. Como dentro de uma mesma casa, irmãos, nascidos do mesmo pai e mãe, têm ciúmes um no outro. Há pecado, amados irmãos. Na primeira família foi assim. Caim matou Abel, porque Deus aceitou a oferta dele, que foi de acordo com o que Deus tinha determinado, e Caim ficou cheio de ódio. Eu quero desafiá-lo, irmão. Essa palavra confrontou o meu coração. E eu quero desafiá-lo a confrontar o seu coração nessa manhã. O que tem atrapalhado os relacionamentos que você tem? Será muitas vezes não confiar que Deus é soberano? Será muitas vezes não confiar que se Deus levanta alguém, quem levantou foi Deus? E se essa pessoa caminha em fidelidade para com Deus, nós não temos que derrubar quem Deus está levantando. Essa não é a atitude, amado irmão, de crente, de quem tem Jesus no coração, de quem vive na presença do Senhor. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, você tem um coração ciumento? Você tem um coração ciumento? Você tem ciúmes, irmão, do seu filho? Você tem ciúmes do seu irmão? Tem pai que tem ciúme de filho. Tem filho que tem ciúme de pai. É um negócio estranho, irmão. Tem irmão que tem ciúme do outro. O negócio é feio. E nós temos irmãos que não se humilharam, amados irmãos, diante da presença do Senhor. Eu quero avisar, o seu coração tem sido dominado pelos ciúmes ou pela inveja? Se isso tem acontecido, irmão, dobre o seu joelho. Eu não sou melhor do que você em nada. Eu sou pecador pior do que você. Mas dobre o seu joelho. Não deixe a indignação tomar conta de você. Porque quando a indignação toma conta da gente, irmãos, a gente perde a razão. E aqui fala alguém que algumas vezes já se indignou e perdeu a razão. Então, eu quero desafiar você a dobrar os seus joelhos e dizer, Deus, tem misericórdia de mim. Tire isso do meu coração. Muitas vezes, palavras que se revestem de cuidado são fruto de um coração pecaminoso e ciumento, invejoso. Revise a sua alma. O ciúmes começa destruindo um relacionamento, mas preste atenção, ele acaba destruindo todos. Todos. Acaba deteriorando todos os seus relacionamentos. Ah, amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Amém? Que o Senhor, se houver qualquer coisa no nosso coração que atrapalhe os nossos relacionamentos, que Deus nos cure, em nome de Jesus, para que os próximos relacionamentos não sejam estragados por causa do nosso pecado. Amém, meus irmãos? Aleluia! Irmãos, um dos maiores momentos que Deus me deu a graça de viver aqui no IPG2, outro dia alguém me disse, pastor, o maior momento foi o dia da inauguração do templo. Foi um momento glorioso, irmãos. Mas, para mim, um dos maiores momentos foi aquele dia em que nós fizemos o último culto aqui antes de derrubar o templo antigo. E nós chamamos os pastores velhos e demos uma homenagem a cada um deles, os que puderam vir. E nós pedimos perdão. Nós, como conselho, tomamos decisão de pedir perdão a cada um deles pelos erros que cometemos com eles. E eu disse, porque eu não quero levar o peso da mão de Deus sobre mim. E Deus nos abençoou. Foi uma luta, a construção, e quando nós terminamos, para a glória de Deus, essa igreja, mas que dobrou o número de membros. Foi um dia de humilhação. Se nós queremos, irmãos, que os relacionamentos avancem, nós temos que banir as obras da carne na nossa vida e pedir, Senhor, livra-me de um coração ciumento, invejoso, irado, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus nos livre disso. Amém, meus irmãos? Mas, ao olhar para o texto, nós aprendemos um outro fator que destrói os relacionamentos. O primeiro é o ciúmes. Sabe qual é o segundo? O segundo são os demônios. Primeiro, o fator que destrói o relacionamento é o ciúmes, é a carnalidade humana. Mas, o segundo fator que destrói os relacionamentos é o demônio, amado irmão. Vamos ler versículo 10 e 11. Eu leio 10, vocês o 11. No dia seguinte, um espírito maligno, da parte de Deus, se apossou de Saúl, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, desdedilhava a harpa. Saúl, porém, trazia na mão uma lança. Vocês. Irmão, quem não é calvinista, pira aqui. Pira, enlouquece. Sabia disso? Porque o texto diz que um espírito maligno, da parte de quem? Deus! Não dá para entender nada. Meu irmão, a Bíblia ensina que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E que nada acontece na vida de ninguém por acaso. E, irmãos, até os demônios do inferno se submetem ao poder glorioso do nosso Deus. E Deus quer disciplinar Saúl. E porque Deus quer disciplinar Saúl, Deus manda um espírito maligno, de um demônio, sair lá do inferno e atormentar a vida de Saúl. Deus continua sendo soberano. Mas, irmão, não é responsável pelo pecado de Saúl. E aqui, irmãos, já acontece um fenômeno interessante, porque eu olhar para esse texto, o texto nos diz o seguinte, que no dia seguinte, ou seja, depois daquela cantoria, um dia depois, esse espírito maligno que Deus enviou se apossou de Saúl. E esse verbo usado para se apossar, a melhor tradução talvez seria logrou o êxito, prosperou sobre Saúl. E é um negócio estranho, porque Saúl aqui tem talvez uma meia possessão. Porque esse espírito domina a ponto de ele entrar num êxtase espiritual, eu já vou mostrar isso para você, mas ele não perde a consciência. A consciência dele continua ali. Pastor Camargo que tem experiência disso, na maioria das vezes, pessoas quando estão endemoniadas, Satanás domina a consciência delas. Às vezes elas conseguem se lembrar, outras não, do que está acontecendo. Mas no caso de Saúl, ele foi dominado, a ideia foi que o diabo prosperou sobre ele, o diabo logrou o êxito. O verbo literalmente seria isso, mas ele ainda continua na sua consciência. E ao olhar para o texto aqui, olha, no dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saúl, que teve uma crise de, raiva. Esse crise de raiva que é traduzido aqui no português, o verbo usado no hebraico é nabal, que significa que Saúl profetizava. Que coisa estranha. No momento em que ele teve aquele acesso de ira, o demônio tomou, tentando como que imitar um negócio espiritual, e Saúl, no êxtase dos irmãos, estava ali como que profetizando, mas conduzido pelo diabo. E naquele momento em que ele estava, a palavra desse acesso de ira aqui, que é nabal, como que numa profecia, dominada pela ira, o diabo incitou em Saúl aquilo que ele tinha de pior, o moveu, mexeu dentro dele, mas Saúl estava aqui com a sua lança nabal. E toda vez que Saúl era tomado, atacado por esse demônio, Davi tocava a harpa e o demônio voava. Mas nesse dia não aconteceu isso, irmão. Ou seja, qual é a ideia do texto? Que o espírito maligno foi enviado da parte de Deus e incitou a Saúl, mas Saúl gostou. E deu vazão, amado irmão, a ação do demônio. Porque das outras vezes, Davi tocava e o demônio fugia. Mas agora Saúl está ali com a lança na mão. E aqui o texto diz, olha, Saúl, porém, trazia uma lança na mão, que arrojou dizendo, veja bem que não foi o demônio, foi Saúl quem disse aqui, olha, versículo 11, em cravareia Davi na parede. Foi um conluio, amado irmão. O demônio incitou, tomou conta, mas Saúl gostou. Ele estava com o coração cheio de ira com Davi. Em cravareia Davi na parede. E ele pegou a lança, irmão, a ideia do texto é que ele jogou e Davi, menino esperto, saiu fora. E aí ele foi lá de novo naquele êxtase, naquele momento de ira, jogou, arrojou e Davi saiu fora. Então nós aprendemos, irmãos, que quem destrói relacionamento, quem quer destruir, irmão, relacionamento, é o diabo, irmão. Irmão, nós precisamos ter mente espiritual. Muitas vezes você fica com raiva, chateado, você fala, agora eu vou pegar esse irmão. Agora eu vou mostrar para ele o que é bom. Agora eu vou mostrar para ele que ele não é essa cocada toda. Agora eu não vou mostrar para ele que ele não é esse bonitão da balachita. Agora eu vou colocar ele no devido lugar. E você não entende que há um capeta por trás, querendo lhe atrapalhar. Ué, pastor, mas eu sou crente, o Espírito Santo habita em mim. Óbvio que habita. Pedro também era crente, irmão. Mas no dia em que Jesus falou que ia morrer na cruz, ele falou assim, Senhor, tem misericórdia de ti. E o que Jesus disse a ele, argada, Satanás. Satanás não pode possuir a mim e a você que temos o Espírito Santo. Mas ele fica ali no nosso ouvido. Que não é panela de pressão. Aí você não aguenta. E se você está na carne, e se você não orou, você vai fazer aquilo que o diabo está soprando no seu ouvido. Muitas vezes, irmão, quem te incita a causar divisão no meio do povo de Deus, não é a sua intelectualidade, seu brilhantismo. É o diabo. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contendo entre irmãos. Se alguém semeia contendo entre irmãos, Deus está a ponto de vomitá-lo da sua boca. Você já parou para pensar que muitas das coisas que você acha que são suas podem ser Satanás soprando no seu ouvido para tirar a paz do reino de Deus, para jogar irmãos uns contra os outros, para atrapalhar o avanço da igreja de Cristo Jesus. Quem está influenciando a sua vida, meu irmão? Nós vemos na sua vida o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Irmãos, Paulo diz em Efésios 6, 12, abra lá para ler comigo, para você saber, para você não ter dúvida das coisas. Efésios 6, 12, nós precisamos entender quem é nosso inimigo. E meu inimigo não é meu irmão dentro de casa, não são meus pais que não me deixam fazer o que eu quero, viu, adolescente? Não é o pastor que fica querendo me podar, me disciplinar, não me deixando curtir o mundo. Olha aí quem é seu inimigo, fica ligado. Nós vamos ler juntos, Efésios 6, 12. Vamos lá? Um, dois, três. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Seu inimigo não é seu irmão, seu inimigo não é seu pai, seu inimigo não é sua mãe, seu inimigo não é seu pastor, seu inimigo não são seus presbíteros, seu inimigo não são seus diálogos, seu inimigo é o cão, seu inimigo é o inferno. A Bíblia diz aqui que a nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, não é contra a natureza humana, mas contra principados, contra potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Irmãos, se nós queremos vencer os nossos inimigos, já que eles são espirituais, nós temos que usar as armas espirituais. E a arma espiritual para atacar o inimigo é a palavra de Deus, amado irmão. E a grande arma de defesa é o escudo da fé, o capacete da salvação em Jesus, a coroça da justiça, de uma vida justificada e justa na presença de Deus, um cinturão de quem fala a verdade, o evangelho no pé, sendo anunciado, Cristo, onde nós estivermos, irmãos, nós estamos numa batalha espiritual. Então, se você está achando que o inimigo é seu irmão, se arrependa hoje, em nome de Jesus. quem está colocando isso na sua cabeça é o diabo, meu irmão. É o diabo. Se ajoelhe diante do Senhor e ore. E quando o diabo vier soprar coisas no seu ouvido, você fala, bata e retirada daqui. Eu não tenho parte com você. Eu sou remido no sangue de Jesus. Crente nunca vai ficar possesso, porque é templo do Espírito. Mas o diabo tenta soprar uma ou duas vezes algumas coisas no seu coração. fica ligado no seu irmão, irmão. Deus está falando no público aqui. Em nome de Cristo, Jesus, eu quero desafiar você a se humilhar e dizer, Deus, o meu inimigo não é meu irmão. Meu inimigo não é uma pessoa que está do meu lado. Meu inimigo é o diabo, é o inferno. É tudo aquilo que atrapalha o reino de avançar e aquele que quer causar divisão entre irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Que nós não deixemos o diabo influenciar a nossa vida, mas que nós sejamos homens e mulheres de oração cheios da palavra de Deus. E quando o inimigo vier a incitar-nos, que nós abramos a Bíblia e respondamos com as escrituras. Cristo venceu o diabo com as escrituras. E nós só vencemos o diabo com a palavra de Deus. Ah, Senhor, dá-nos vitória nas crises de relacionamento. Amém, meus irmãos? Mas o texto mostra mais um fator, amado irmão, que destrói os relacionamentos. O primeiro, qual foi mesmo? Segundo, qual foi? Terceiro, amados irmãos, medo. Terceiro fator que destrói os relacionamentos é o medo. Vamos para o versículo 12 e 16? Responsivamente, nós leremos. Outra vez. Saúl temia a Davi, porque o Senhor era com veste e se tinha retirado de Saúl. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, Jesus, Saúl, e a Davi rodaram todos os 16. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas. Irmãos, o medo destrói todas as coisas. O medo, irmão, é incredulidade. O medo é falta de fé. Ainda ontem, eu pregava lá na igreja do Gama, no 48º aniversário, agradecia aquela igreja porque ela é uma bênção para a nossa igreja. Nós temos muita gente boa aqui na igreja que veio de lá. E todo mundo que está aqui na igreja que veio de lá trabalha de algum jeito ou de outro, ou ensinando, ou liderando. Nós temos presbíteros de água que vieram de lá. Mas pregando lá, irmão, tirando esse parêntese aqui do sermão, eu pregava sobre aquele momento em que Jesus dormia no fundo do barco e os discípulos o acordaram orando, o Senhor salva, nos perecemos. E Jesus levanta e olha para os discípulos, por que sois tímidos, homens de pouca fé? E a palavra para tímidos no grego é fobel, de onde vem a nossa palavra fobia. Por que vocês estão morrendo de medo, homens de pouca fé? O medo, amados irmãos, é o contrário da fé. Quem morre de medo é porque não crê na soberania de Deus, não crê na bondade de Deus, não crê no cuidado de Deus, não crê na fidelidade de Deus. E Saúl está com medo, irmão, porque ele deixou de acreditar em Deus. Ele deixou de ter um compromisso com o Senhor. E o texto diz para nós, aí, olhe para o versículo 12, Saúl temia a Davi, porque o Senhor já tinha se retirado de Saúl, a bênção de Deus não estava mais com Saúl. E Saúl, o que Saúl fez? Esse menino está se destacando demais aqui, já sei o que eu vou fazer, vou botar ele como coronel de um destacamento de mil. E aí, irmão, tudo o que Davi faz, Deus abençoa. Não pode ser diferente, Saúl quis afastar da corte, afastar da sua presença, afastar do poder, mas, irmãos, a emenda saiu pior do que o somente a mal dos irmãos. Saiu pior, porque o texto diz aqui, olha, Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. E aí, o versículo 14 diz, Davi lograva bom reino. Davi era abençoado em todos os seus empreendimentos. Por quê? Porque o Senhor era com ele. quando alguém põe a mão e as coisas dão certo, irmão, não é por causa da capacidade do homem, é porque a bênção de Deus está sobre a vida daquela pessoa. E aí, a situação piorou para Saúl, que ele diz aqui, então, vendo Saúl, versículo 15, que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Saúl estava morrendo de medo, irmão. A primeira palavra usada para medo significa temer mesmo, se afastar, mas isso aqui, essa segunda palavra usada para medo, significa que Saúl começou a habitar no medo, o medo começou a morar nele e ele começou a morar no medo. No primeiro momento, ele ficou angustiado e com medo e jogou para longe, mas agora, literalmente, a expressão do texto no hebraico significa que Saúl vive aterrorizado, o tempo todo na cabeça, meu Deus, cadê Davi? Cadê Davi? Agora Saúl não pensa mais, a vida dele só é Davi, amado irmão, ele está angustiado, morrendo de medo. E aí, irmãos, ele tinha medo e o texto diz que enquanto Saúl tem medo, irmão, Israel começa a amar Davi, porque Davi faz saídas e entradas militares diante deles. Irmãos, uma das coisas que eu e você precisamos aprender com Davi é o seguinte, é que a gente tem que deixar Deus nos defender. Você não vê em nenhum momento Davi se levantando contra Saúl. Saúl ataca porque tem medo. Quando a gente ataca, irmão, deliberadamente, sem que o outro faça nada contra a gente, é porque há medo no coração. Davi, irmãos, não se defende. Davi é mais novo que Saúl quando Saúl joga a lança. Davi podia falar assim, o quê? Esse velho doido está com o que na cabeça, errei, mas eu pego esse negócio e furo ele no meio aqui agora. Mas Davi não faz nada. E Saúl joga Davi para longe, irmão, e Davi não faz nada. E depois Saúl diz que vai dar para Davi a filha dele, não dá, humilha Davi, dá para Adriel, meola a tita, mas depois ele fica sabendo que a segunda gosta de Davi. E aí, amado irmão, ele fala assim, e agora? Ele fala, Davi, eu quero que você seja meu gerro. E aí Davi fala, quem sou eu? Um homem pobre, não tem como nem pagar o dote. O rei faz o seguinte, me traz aqui sem prepúrcios, certo? Todo mundo sabe o que é prepúrcio, para eu não precisar explicar. Levanta a mão quem sabe o que é prepúrcio. Senão eu vou ter que explicar. E aí você não vai gostar. Prepúrcio, irmão, parece que todo mundo sabe o que é. É aquela pelinha, irmãos, que cobre o membro do homem. E Saúl faz assim, traz aqui sem prepúrcio de filisteus. Sem pedaço de bilau de filisteu aqui. O negócio é esse. Por que ele fez isso? Porque ele queria matar Davi. Ele pediu 100, Davi foi lá e cortou 200. Agora, irmão, eu fico imaginando naquela cena, Davi abrindo o saquinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Davi contou 200, irmão. E o rei foi obrigado a dar a filha. Mas depois, naquela mesma época, o rei, amado irmão, teve que tentou matar Davi e Mikau livrou Davi. E Davi começou a ser fugitivo do rei. Isso durou, mais ou menos, irmãos, uns nove anos na vida de Davi. Quase dez anos. Algo muito triste. Viver fugindo. Mas, em nenhum momento, Davi ataca. Mas o medo, irmão, ele destrói os relacionamentos. Quando a gente fica com medo, o que é que fulano está querendo? Qual é o objetivo dele? Por que ele está ocupando tal posição? Por que ele é mais elogiado pelo pastor do que eu? Você fica com medo. Você liga sua identidade naquilo. E esse medo, eu já falei para você, é sinal de incredulidade. Mas, talvez, você me pergunte, pastor, vai começar a escola dominical. Como é que eu venço esse trem desse medo? Essa coisa horrível que me atrapalha de ficar alegre com o meu irmão que chega aqui e toca melhor do que eu, mesmo instrumento que eu toco. Como é que eu tiro essa miséria do meu coração? Em primeiro lugar, irmão, orando e pedindo a Deus, clamando a Deus que o Senhor tira esse medo e me ajuda a andar pela fé. Quem anda pela fé não anda amedrontado e não persegue ninguém. Não anda destruindo a imagem de ninguém. Porque crê em Deus. Porque sabe que Deus é soberano. E porque sabe que tudo o que acontece está de acordo com a vontade de Deus. E se Deus levanta alguém, essa pessoa vai prestar contas ao Senhor. Nós não precisamos viver uma vida amedrontada. Mas, além de orar, irmão, o que eu posso pedir a Deus? Eu posso pedir a Deus para me encher de amor. E você vai ler outro texto comigo na Bíblia. Como é que a gente tira o medo da nossa vida? 1 João 4,18. Nós vamos chegando já daqui a pouco ao final. 1 João 4,18. 1 João 4,18. Vamos ler, irmãos. 1 João 4,18. Não é só voz. Vamos lá. 1, 2, 3. No amor não existe antes o perfeito amor. Ora, o medo produz logo aquele que teme. Nós temos que meditar nesse versículo. se você está com medo, está faltando amor na sua vida. O seu pecado é falta de amor. E, se você tem o perfeito amor, o medo sai da sua vida. Então, comece a dizer, Deus, enche o meu coração de amor. Enche o meu coração de amor por essa pessoa pela qual eu tive ciúmes. Enche o meu coração de amor, Deus, ó Pai, por essa pessoa pela qual o diabo tentou me incitar contra ela. Enche o meu coração de amor. O perfeito amor vai lançar fora o medo. É só você amar. Diz o texto. O medo produz tormento. Muitas vezes você vive atormentado, entristecido, não consegue se alegrar com os outros porque você tem medo. Aquele que teme nunca vai ser aperfeiçoado no amor. Então, meu irmão, pede a Deus, Senhor, enche o meu coração de amor. Amor por ti, amor pelas pessoas que estão do meu lado, amor pelo teu povo, amor pelos perdidos. E, quando o amor superar, irmão, o medo vai bater em retirada em nome de Jesus. louvado seja Deus. Irmão, tem algum relacionamento que precisa melhorar? Alguns ciúmes assolou seu coração? Algum diabo tentou destruir um relacionamento caro e precioso para você? Ou o seu próprio pecado? O medo tem assolado a sua alma? Como vencer esses fatores, irmãos? Nós vencemos esses fatores, irmãos, crendo em Jesus e olhando para Jesus, amado irmão, que deu sua vida na cruz por nós, porque ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele não teve ciúmes do Pai e do Espírito porque eles não tiveram que se encarnar. Ele não deu ouvidos ao demônio quando tentou incitá-lo contra seu próprio Pai, aquele que é um com ele, o seu grande amigo da eternidade. Ele venceu o inferno com a sua palavra. Amado irmão, e na sua vida o medo não venceu. É óbvio que na sua humanidade, no jeito de ser Maria, ele teve medo, mas enquanto tinha medo, ele orava, Pai, passa de mim esse cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Ele foi submisso e por causa do seu amor ao Pai e por causa do seu amor a nós, ele venceu o medo e ele se levantou dali e disse aos seus discípulos, basta já, levantai-vos, vamos-nos, eis que o traidor se aproxima e com força e coragem, ele foi à cruz e deu sua vida por mim e por você. Sabe para quê? Para que o meu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com Deus fosse restaurado. Para que o coração dos pais se convertesse ao coração dos filhos e o coração dos filhos aos pais. Mas para que nós fôssemos um pelo sangue da sua cruz e por causa do seu Espírito que habita em nós. Amados amigos e irmãs, então meus amados amigos e irmãs, nós somos comprados por sangue, nós somos uma família, para que brigarmos que o diabo seja repreendido na sua vida e na minha vida em nome de Jesus, amém mesmo? E que Deus nos dê a bênção de termos relacionamentos frutíferos e abençoados onde estivermos. Em nome de Cristo Jesus, porque Cristo nos reconciliou com Deus. Nós podemos amar ao Senhor, amar o próximo, inclusive até aqueles que nos ferem. que Deus nos abençoe e nos encha de amor em nome de Jesus e fé naquele que deu sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. Que Deus te dê vitória nos seus relacionamentos em nome de Jesus para a glória de Jesus. Amém. Vamos orar ao Deus maravilhoso. Vou fazer a oração final em Petra Benção depois a gente tem os avisos. Dá para cantar o amém porque agora a hora da escola é 10h25, que a gente começa. 10h20 foi no conselho. O que foi definido no conselho? Eu não lembro quem foi, Tiago. 10h15, então dá tempo, mas está em cima. Vamos orar então. A gente canta o amém e ouve o pós-luto de dois minutinhos e aí a gente dá os avisos. A hora da escola é 10h15. Vamos orar ao nosso Deus? Vamos pedir perdão, Senhor, se nos relacionamentos às vezes a gente não agiu direito. Vamos pedir que o Senhor permita que o diabo seja envergonhado na nossa vida em nome de Jesus, que não haja ciúme, nem inveja, nem ira no nosso coração, mas que nós, em nome de Cristo Jesus, amemos o Senhor e tenhamos fé e amemos os irmãos vencendo o medo e tudo aquilo que ataca a nossa vida e os nossos relacionamentos. Eu quero pedir o meu querido Pedro. Deus abençoe.